Eu sou rosa Eu sou amarelo Eu sou verde Eu sou vermelho Eu sou magenta Eu sou roxo Eu sou azul Eu sou laranja Eu sou castanho Lilás Vermelho Amarelo Verde Rosa Somos coloridos Somos de todas as cores E as flores não têm fim Para tocarmos os tambores Coloridos são assim Somos de todas as cores Cada cor é uma beleza Para cantar, pular, dançar Em homenagem à natureza Somos todos coloridos Coloridos Para pular e para brincar E subir, 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 pintar e colorir ao mar Somos todos coloridos Para pular e para brincar E descer, 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 escorregar e desmanchar E COFROS T bye E se tu gostar de nós também podes ajudar Podes ser um colorido com vontade de pintar Somos como gotinhas Gotinhas unidas Gotinhas a amigas, gotinhas à maneira Mas que grande confusão entra nesta brincadeira Tum-tum-tum, taca-taca-tum Tum-tum-tum, taca-taca-tum Tum-tum-tum, taca-taca-tum Tum-tum-tum, taca-taca-tum Tum-tum, taca-taca-tum Tum-tum, taca-taca-tum